Se eu for pensar muito na vida, morro cedo o amor Meu peito é forte e nele tem um acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Se eu for pensar muito na vida, morro cedo o amor Meu peito é forte e nele tem um acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água Finge-me de alegre pro meu pranto Ninguém vê feliz daquele que sabe sofrer Se eu for pensar muito na vida, morro cedo o amor Meu peito é forte e nele tem um acumulado tanta dor As rugas fizeram residência no meu rosto, não choro Pra ninguém me ver sofrer de desgosto Eu que sempre soube esconder a minha mágoa Nunca ninguém me viu com os olhos rasos d'água Finge-me de alegre pro meu pranto Ninguém vê feliz daquele que sabe sofrer Tire o teu sorriso do caminho Eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou um espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua Tire o teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou um espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua É no espelho que eu vejo a minha mágoa A minha dor e os meus olhos rasos d'água Eu na sua vida já fui uma flor Hoje sou um espinho em seu amor Tire o teu sorriso do caminho Tire o teu sorriso do caminho Que eu quero passar com a minha dor Hoje pra você eu sou um espinho Espinho não machuca a flor Eu só errei quando juntei minha alma a sua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua O sol não pode viver perto da lua Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Tinha um bom coração Alguns até hão de chorar Em querer me homenagear Fazendo em ouro um violão Mas depois que o tempo passar Eu sei que ninguém vai se lembrar Olha lá aí Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim É o quê? Que faça agora Sei que amanhã quando eu morrer Os meus amigos vão dizer Tinha um bom coração Alguns até hão de chorar Em querer me homenagear Fazendo em ouro um violão Mas depois que o tempo passar Sei que ninguém vai se lembrar Que eu fui embora Por isso é que eu penso assim Se alguém quiser fazer por mim O que faça agora? Segunda Me dê as flores em vida Um carinho à mão, amiga Para aliviar Para aliviar Meus as Depois que eu me chamar Saudade Não preciso de vaidade Tenho preces E nada mais Olha ela aí Começamos diferente hoje, hein? Essa vocês não esperavam, hein? A gente começou já no som Largadão aqui pelo Hilton Manhães Esse cara é bom, hein? Esse cara é bom Cadê seu telefone, meu filho? Pois é, você estava me olhando ali Esqueceu Veio para o palco sem meu telefone Produção Produção está aí Porque a produção está aqui hoje Nosso tio querido Aditãozinho Que é mais Ralph Aditãozinho Ralph Ele tem tanto nome Tanto apelido Que eu não sei por qual Eu chamo ele Vê aí, vê Está tudo certo aí, galera? Estávamos com muita saudade Estávamos com muita saudade de vocês Vocês estavam com saudade da gente? Ah, muito tempo que a gente não se vê, né? Pois é, mas agora estamos aqui firme e forte Hoje vai rolar live Vai rolar a rifa da banda Será que você vai ter sorte hoje? Aliás, será que você vai ter azar? Porque você sabe, né? Que o nosso sorteio é o contrário Não é o primeiro que ganha E sim, o último Prepare o coraçãozinho aí Prepare, toma um remédio de pressão, minha senhora Toma um remédio de pressão, meu senhor Porque é o seguinte O bicho vai pegar E vai ser o último que vai ganhar Não vai ser o primeiro, não É o quê? Compartilhou? É para você ver quem está aí Para você falar com as pessoas Ah, é verdade Estou vendo aqui, espera aí Quero ver quem está aqui Gente, boa noite, tá? Boa noite Tive a honra de abrir essa live hoje Isso Isso, garoto Fala com as pessoas Chuchu Amo vocês, eu estava com saudade Isso aí, garoto Eu vou falar aqui Eu vou ver quem está aqui Deixa eu tirar o som Para não me confundir As minhas mentes Eu vou ficar expregnada Mazinho, 100% Mazinho, meu empresário Não tem pouco com o Mazinho Boa noite, Mazinho Júlio César Júlio César está sempre com a gente Júlio César sempre com a gente Quem mais? Gilmar Oi, Gilmar Eu estava com saudade de você Valéria, felicidade já chegou Valéria, felicidade Valéria, outro dia Estou escutando a gente lá No bar, lá perto da casa dela É, choperia número um Não, vou fazer propaganda não Estou cantando lá Se me chamar, eu faço Bicudo da ilha Bicudo Bicudo, grande abraço Saudade Bicudo me abandonou Abandonou você? Bicudo fez uma linda homenagem Para a falecida Marisa, a esposa dele Um samba maravilhoso, lindo Que a gente teve a oportunidade A honra de fazer parte também Fazendo um vocal lá, o coral do refrão Aliás, do samba quase todo, né Bicudo? E ficou muito bonito Depois o Wilton compartilhou na rede dele Depois eu compartilho de novo Eu vou compartilhar também Porque eu ainda não compartilhei Mas eu vou compartilhar também O clipe do samba ficou lindo Bicudo, parabéns Emocionante Emocionante, né Vanessa Millen Já está no pedaço Bigode Jorge Bigodão Uh, velho Uh, velho Delano Cecim Alô, Delano Saudade de você Sabe quem mais está aí? Dudu Dudu Primo Dudu, meu primo Augusto Rodrigues Augusto Rodrigues Fernando Marwick Alô, Fernando Dê um alô Um alô pra galera do Valverde Sejam bem-vindos Alô, galera do Valverde Falando assim Eu lembrei do neguinho da Beija-Flor Lá da minha terra de Nilópolis Alô, Nilópolis Olha a Beija-Flor aí, gente Vocês sabem que eu fui criada em Nilópolis, né Eu estou aqui na ilha Há 15 anos Mais ou menos 15 anos, né, Hilton? Estamos aqui na ilha há 15 anos Mas eu fui criada em Nilópolis E o Hilton em Nova Iguaçu Ah, sabe quem está aqui? Neuza Marcelino Neuza Neuzinha Que bom Beijo pra todos Muito legal Espírito Santo de Minas Gerais Ah, é Manda logo beijo pro pessoal do Espírito Santo Já mandou, né? Pardal Regina É, manda beijo pro pessoal de BH BH Lucinha Será que a Lucinha está na área? Não vi a Lucinha A Lucinha ainda não está aqui Deve estar trabalhando Hoje? Domingo? Meu Deus do céu É por isso que o país vai pra frente Então, gente Boa noite Sejam bem-vindos E vambora Começar mais uma live Aliás, já começou Hoje a gente começou diferente Com o Hilton Manhãs Mandando bem no violão E na voz E vamos lá Vamos dar sequência, né? Que daqui a pouquinho A gente faz o primeiro A primeira parte do sorteio Sabe como que é, né? Boa sorte Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu abraço gostoso Do olhar carinhoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Pensamento viaja E vai buscar Meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Pensamento viaja E vai buscar Meu bem-querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo do mel Do teu olhar carinhoso Do teu olhar carinhoso Do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheiro me dá prazer Teu cheiro me dá prazer E quando estou com você Estou nos braços da paz Primeiro você Me entorta a cabeça Me bota na boca Um bocado de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então Eu me rasgo Engasgo Engulo Reflito Estendo a mão E assim nossa vida É um rio secando As pedras cortando Eu vou perguntando Até quando? São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas no mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa Que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei o quanto estou errado E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar o momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Canta aí, vai! Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Ver se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor Agitando o meu coração A um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Ver se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor Agitando o meu coração A um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não Primeiro você me azucrina Me entorta a cabeça Me bota na boca Um bocado de fel Depois Vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então Eu me rasgo Engasgo Engulo Reflito Estendo a mão É assim nossa vida É um rio secando As pedras cortando Eu vou perguntando Até quando São tantas coisinhas miúdas Roendo, comendo, arrasando aos poucos Com o nosso ideal São frases perdidas no mundo De gritos e gestos Num jogo de culpa que faz tanto mal Não quero a razão Pois eu sei o quanto estou errado E o quanto já fiz destruir Só sinto no ar O momento em que o copo está cheio E que já não dá mais pra engolir Veja bem Nosso caso é uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Esse entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor Agitando o meu coração A um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não Veja bem Nosso caso é Uma porta entreaberta Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem É o amor É o amor Agitando o meu coração A um lado carente Dizendo que sim E essa vida da gente Gritando que não É o amor É o amor Essa é difícil Qual a próxima E a gente não vai fazer agora Não, né? Primeira não Vamos fazer mais uma Calma aí Quando você Quando você Me deixou meu bem Me disse pra ser feliz Me passa bem Quis morrer de ciúmes Quis morrer de ciúmes Quase enlouqueci Mas depois Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser rever Já vai me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas Rolaram Tantos homens Me amaram Bem mais E melhor Que você Quando talvez Precisa de mim Cê sabe que a casa É sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver como Suporta me ver Tão feliz Quando você Me deixou Meu bem Me disse Pra ser feliz Me passa bem Quis morrer De ciúmes Quase enlouqueci Mas depois Como era de costume Obedeci Quando você Me quiser Rever Já vai Me encontrar Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver O que você faz Ao sentir Que sem você Eu passo bem Demais E que venho até Remoçando Me pego Cantando Sem mais Nem porquê E tantas águas Rolaram Tantos homens Me amaram Bem mais Bem mais E melhor Que você Quando talvez Precisar De mim Você sabe Que a casa É sempre Sua Vem assim Olhos nos olhos Quero ver O que você diz Quero ver Como suporta Me ver Tão feliz Ah, garoto Coisa boa Essa É difícil Tocar É difícil Caramba E aí, gente Está tudo certo aí Tãozinho Já viu aí Está tudo nos conforme Como está o som aí Para vocês Está bom Respondem aí Por favor Veja aí Veja bem Meu bem Sinto-te Enfim Veja bem E aí Já está na hora Cadê Ah, tá E eu não sei Dessa aqui Não Bora mais uma Então Chega mais, galera Chega mais Depois eu falo Com vocês Eu vi um menino Correndo Eu vi o tempo Brincando ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés Um riacho E acho que nunca os tirei O sol ainda brilha na estrada Eu nunca passei Eu vi a mulher Preparando Outra pessoa O tempo parou Pra eu olhar Para aquela barriga A vida é amiga da arte É a parte É a parte que o sol Me ensinou O sol que atravessa Essa estrada Que nunca passou Canta comigo Por isso uma força Me leva a cantar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Tamanha Eu vi muitos cabelos brancos Na fronte do artista O tempo não par E no entanto Ele nunca envelhece Aquele que eu conheço O jogo Do fogo Das coisas que são É o sol É o tempo É a estrada É o pé É o chão Eu vi muitos homens brigando Ouvi seus gritos Estive no fundo De cada vontade encoberta E a coisa mais certa De todas as coisas Não vale um caminho Sob o sol O sol Sob a estrada É o sol Sob a estrada É o sol Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Tamanha Por isso uma força Me leva a cantar Por isso uma força Estranha No ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Essa voz Essa voz Tamanha Bate outra vez Com certeza O meu coração Pois já vai terminando o verão Sorry Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Essas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam De ti Devias Devias ir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Por fim Bate outra vez Com esperanças O meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Enfim Volto ao jardim Com a certeza Que devo chorar Pois bem sei Que não queres voltar Para mim Queijo Queijo minhas rosas Mas que bobagem As rosas não falam Simplesmente as rosas Exalam O perfume que roubam De ti Ai Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Devias vir Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe sonhar os meus sonhos Por fim Por fim Por fim Por fim Por fim Por fim Olé! Olé! Gostou a produção? Que bom que você está gostando Agora vamos sortear Eu já estou esquecendo Gente, desculpa Estou esquecendo as letras Muito tempo que eu não canto essas músicas Então Ou bota uma colinha Ou erra uns pedacinhos Sem problema Vamos ver aqui Quem está Quem está Esmeraldinha Esmeraldinha já chegou Esmeraldinha Minha tia Beijo Esmeralda Um abraço Beijo Saudade de você Beijo para o Heitor Ah, a Daldinha já está na área Já botou aqui que freguesia Jacarepaguá Já está na área Fabiana Heitor Didinho te ama Oi, Heitor Vamos cantar aquela musiquinha Como é que é? Se você está feliz Vamos lá O Heitor já está compondo Se você está feliz Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu não sei Ele inventou essa letra aí A música que o Heitor fez Ai, a Esmeralda Falei, né? Selma Tinoco Selma, família Tinoco Gente, cadê o Pedro, hein? Pedro, você está aí? Se você estiver aí Manda um abraço para a gente Pedro, nosso vizinho Pedro, nosso vizinho E está sempre com a gente Também a Fátima Mendes Fatinha Beijo no seu coração Espero que você esteja por aí Não estou vendo Aqui vi Paulinha Delei Costa Paulinha, esposa do Do Mazinho Entendeu? Oi, Paulinha Beijo para você também Beijo Deixa eu ver se eu acho aqui As pessoas As figurinhas A Leia Cadê as figurinhas da Leia? Rai Braga Oi, Rai Rai, está lá na Praia do Forte Na Bahia Na Bahia, viu? Está lá com o meu amigo Reginho Alô, Reginho Eu vou marcar de no índio Reginho, querido Estou com uma saudade de você, Reginho Escutar a sua música baiana É maravilhosa Reginho, adorei, adorei Ordinário Como é que ele faz? Ordinário Vamos Ah, vamos, vamos Vamos sortear Espera aí Cláudia Araújo Um beijo Claudinha Araújo Paulinha Estel Um beijo Pra Paulinha Estel Tia Alba Tia Alba Beijo Que machucou o dedinho Melhoras Melhoras, minha tia Querida Saudade de vocês Que esse ossinho volte logo pro lugar Saudade de vocês demais Vamos começar a fazer, né? Um sorteio Porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite Produção, traz o saco Tinha um assim, né? Balança o saco Balança o saco Aí, galera Ó, transparente pra todo mundo ver Figa, fica pra você Você não pode ser o primeiro, hein? Você tem que ser o último Então, ó Aqui os últimos serão o primeiro Os últimos serão os primeiros Não, o último será o primeiro É um só que vai ganhar Balança Balança, Ailton Balança Balança o saco Balança esse saco aí Balança, Ailton Primeiro aí, ó Primeiro você, minha zucrina Me entorta a cabeça Me bota na boca O primeiro a sair É o número 30 30 Vê aí se você tá enxergando alguma coisa 30 Quem? Ah, tá sem a tela Primeiro a sair foi o número 30 Você ia ganhar Mas você Como aqui a gente faz o sorteio ao inverso Você não ganhou Mas quem sabe você vai ter um número pro final também Vamos lá Segundo número 49 Dá pra tá enxergando aí? Tá Eu tô botando agora bem pertinho Que na outra vez eu não coloquei Mas dessa vez eu vou colocar bem pertinho Pra vocês verem O número 40 40 Vamos fazer 25 números, né? É isso? Ou 20? Não sei É um só 33 33 Alô Diga 33 3 3 3 3 3 1 2 3 Vai, Hilton Vai, Hilton Vai, Hilton Vai, Hilton É, eu tô balançando, metendo a mão lá embaixo Não, é, você já me dá Porque aí já facilita, entendeu? Vai, vai, vai Porque tem muito número ainda pra rolar Número 92 Força e fé, minha amiga Que você vai chegar lá 92 É, o número agora O próximo é o número 38 Você não ganhou, tá? Mas Fé que você ganha na próxima Entendeu? Quem não tiver chance dessa vez A gente vai fazer outra de violão e voz Que a gente tá devendo Número 35 35 É o próximo Balança esse saco aí Por favor Você não tá balançando direito, não Fecha e balança Tá saindo a porção de 30, cara Você me deu dois, tá? Eu vou abrir os dois Então vai aí Se vira nos 30 Quando fizer 25 números Você avisa? Tá Peraí O próximo é oitenta e cinco Oitenta e cinco Ah, tadinho Você saiu Você saiu Mas agora tem mais um aqui Ah, Hilton Você Hilton Ó, oitenta e quatro Você também está Fora do lance Fora do lance Isso, Hilton Balança Vai balançando Enquanto eu vou falando Você vai balançando Número Cinquenta Número cinquenta Número cinquenta Também saiu Que peninha Bora, galera Bora Próximo número Oitenta e dois Oitenta e dois Você está fora Mas depois Você pode ganhar também Oitenta e dois E o próximo é E o próximo é Nine to nine É o número Noventa e nove Você está E fora Mais um Abre um pouquinho aí pra mim Uma vez só Oitenta e um Você também não está mais na brincadeira Sorry Sinto muito Gente, quem não está na brincadeira Vou ficar pra próxima Número oito Número oito 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 Já era Você perdeu a oportunidade De ter a banda Trimbala Carioca Na sua festa Depois da pandemia Aqui Número vinte Idade linda Vintinho Vintinho Isso, garoto Agora eu senti firmeza Sacode Sacode Vai Vai O que é isso? Eu não conheço Eu estou lembrando de uma música assim Tinha uma música assim Trinta e seis Eu conheço não Trinta e seis Sinto muito Trinta e seis Então estou fazendo agora Sorry Estou compondo agora Você está compondo agora? O número é Oitenta Número oitenta Você está fora da brincadeira Que paninha Que paninha Que paninha De galinha Ih, haha Saiu, hein Saiu, hein Vinte e quatro Viado no bicho É viado Vale o que está escrito É o dito O número vinte e quatro Saiu, hein Vocês viram, né? Falta mais? Quantos, Tãozinho? Esse foi dezoito Nossa, é só? Caramba Dezoito Número meia três Número meia três Está fora da brincadeira Ah, que pena Que pena Não, tem só um Número oitenta e sete Oitenta e sete Eita Que está chegando Mais cinco números Que estão fora da brincadeira Vambora Número cinquenta e dois Número cinquenta e dois Está fora Que peninha Mas fica para a próxima, né? Vamos fazer mais Se Deus quiser Número noventa e seis Noventa e seis Nove Seis Ninete Seis E o próximo número é Setenta e cinco Setenta e cinco Setenta e cinco Está fora E agora Número treze Número treze Fora Ih, que pena Que pena, amor Vinte e quatro Então esse é o último Que eu vou falar agora? O último dessa sequência É o número vinte e três Então vocês Não ganharam, tá? Sinto muito Só pode ganhar um E é o final É o número que vai ficar No final de tudo Então vambora Mais música aí O Tom Manhãs O que que temos aí? Ah, tá Você ainda está no páreo? Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que frio é uma fase ruim Ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conhecerão o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou Depois voou Pra longe de mais Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembrança de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu durmo e acordo sorrindo Eu durmo e acordo sorrindo Era essa mesmo? É, eu acho que era, né? Eu acho que sim Swing aí Ei, você ainda não percebeu Depois do que aconteceu Só sobrou nós dois Agora é só você e eu Pra viajar Nem pego o passaporte Você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Nosso amor ninguém supera Seu contado é uma novela O que é nosso é luz E se cortar a luz A gente vai montar a luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Quando os boletos vêm Ficamos sem o puto Se a gente tem amor A gente tá no look Pagodinho pra esquecer Ouvindo SPC Funk eu e você Um dog e dois sucos Você é a coisa mais perfeita Feita nesse mundo É complicada Perfeitinha Tipo Raimundo É assim Dias de luta E dias de glória Só os loucos sabem Que a gente faz em um segundo Nosso amor ninguém supera Se cortar a luz É uma novela O que é nosso é luz Se cortar a luz A gente vai montar A luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você Todas as manhãs Sonho com você 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 Pega a cidade pra viver Lutar, cair e crescer Sem aria e cender Tem que depender Observar, absorver Com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder Sigo em frente e vou além Vem, vem, dançar Brilhar Deixa o som Guiar Levar Se liga, pega a visão Do coração A vida não pode parar Entra na roda e xinga Xinga Ah, ah, ah Entra na roda e xinga Xinga Ah, ah, ah Se entrou na roda Vai ter que jogar Se manter de pé Você vai ter que dançar Entra na roda e xinga Xinga Pé na sua mandinga Na roda e xinga Se o assunto é meio de dança Já larguei na pole A cintura que destrava Nesse desenrole O corpo desenrolado Não é rocambole Se o plano já foi bolado Quero que remole A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dança Claro que eu topo Tô montando gole, 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 gole Uma mão tá na cintura E a outra no corpo Vem dançar Vem dançar Brilhar Deixa o som riar Levar Se liga, pega a visão Do coração A vida não pode parar Entra na roda e xinga 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 Entra na roda e xinga Xinga Se entrou na roda Vai ter que jogar Se manter de pé Você vai ter que dançar Entra na roda e xinga Xinga Fé na sua mandinga Na roda e xinga Vou seguir de pé Vou seguir com fé Vou seguir de pé Vou seguir com fé Vamos xinga Sem vulgarizar Pra sua camisa Sem economizar Pode avisar Vem, mas a gente pisa Pesadão, dão, dão No estilo isa Que mesmo o céu é o limite Foco no trabalho É muito mais que palpite Tudo que te prende É melhor que revite A música liberta E eu te faço convite Entra na roda e xinga Xinga Ah, ah, ah Entra na roda e xinga Xinga Ah, ah, ah Se entrou na roda Vai ter que jogar Se manter de pé Você vai ter que dançar Entra na roda e xinga Xinga Fé na sua mandinga Na roda xinga Ah, garoto Então a outra Então, então vamos É? Ah, eu gosto dessas Então tá Não é o que você quer Morrer que é o meu castelo Ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vão me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Luz lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se apossou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer Me levantar E assim crescer Punhos cerrados Olhos fechados Eu levanto a mão pro alto E grito Vem comigo que é do bonde pesadão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem me erguendo meus castelos Vozes e ecos Só assim não me perdi Sonhos infinitos Vozes e gritos Pra chamar quem não consegue ouvir Do engenho novo à Austrália Pronto pra batalha Cabeça erguida sempre a seguir Se tentarmos parar Não é bem assim Ficaremos mais bem fortes do que antes Do sul ao norte Sonoros, malotes Música da alma Abraçados e fortes Game of Thrones Com a gente não pode Minha ostentação É o nosso som Mês e Falcão São do bonde pesadão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão 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 Se o Delis é chique Nossa é pau a pique Que não mata o pique Fortalece a equipe O som do repique Peço que amplifique Toca na Rocinha Chega em Moçambique Sabe as palavras da sua companhia Vou te passo, passo no seu caminho Atitude, papo reto Pesadão, te eletro Recife como raio de giz Isa como imperatriz Amizades e elos Novos castelos E se falca o som do bonde Bonde, bonde, pesadão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pesadão, pesadão, dão Caramba, esquentou Eita fé, tá quente aqui dentro A gente não fez lá fora por causa da chuva, né? Chovendo não dá pra arriscar Inclusive já começou a cair a chuva Acho que pode fazer mais um Mais o quê? Mais um sorteio Vambora Mais um sorteio Tãozinho, se prepara Ai, deixa eu falar aqui também Peraí, deixa eu ver É, fala um pouquinho com as pessoas Pessoal, qualquer coisa é só falar aqui comigo na Nos comentários, tá? Fala aqui comigo nos comentários Fala aqui com a minha mão Vânia, Lúcia, Tupan, Machado na área Boa noite, Vânia Tudo bem contigo? Minha amiga cantora maravilhosa Cidinha, França Cidinha Só danada Quem mais tá aqui? Caramba Ah, eu falei da Fátima Mendes, né? Fábio André Tavares também, meu amigo Pai da grande cantora Fabiana Maneró Alô, Fábio Seja bem-vindo, meu amigo Tudo de bom pra você Júlio César, já falei, né, Julinho? Amanda Veloso também Francis Daniele Que saudade Ô, tomando água de coco aí, é? Olha só, rapaz Oferece pra galera aí Oferece pra galera Pé na areia Capirinha Água de coco Cervejinha Pé na areia Água de coco Beira do mar Então Bora? Bom No sorteio, né? Então vamos fazer, gente Mais uma sequência de sorteio aí Figuinha, figuinha, figuinha pra você Vai Balança o saco Balança o saco Balança a pena Balança sem parar Já tá bem balançado Tá bem balançado? Não, mas vai balançando Porque aí você vai mudando, entendeu? Tá show Número Dezesseis Número dezesseis, galera É o primeiro que saiu da segunda sequência Isso Obrigado Tá abrindo Número vinte e um Twenty one É o próximo número Mais um número aberto aqui Ele me deu É o número catorze Número catorze Está fora da brincadeira Que pena O próximo é o número vinte e sete Twenty seven Meu inglês é ótimo Vocês sabem, né? Eu adoro falar inglês Porque meu inglês é da Berkeley Número trinta e dois Trinta e dois Thirty two Hum Que mais? Seven Número sete Número sete Estão vendo aí? Número sete Ah, eu agora acho que está dando para ver Porque eu estou botando bem pertinho da câmera Aí a galera vê Número setenta e sete Número setenta e sete Saiu da brincadeira Que pena Mais um número É o número meia oito Número meia oito Número sessenta e oito Número dois Número dois Infelizmente você não está brincando mais Fica para a próxima E o próximo número é o número Cem One hundred One hundred Que pena Você está fora One hundred Número vinte e oito Número vinte e oito Twenty eight Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Próximo número é Nove É nove ou seis? Agora foi errou? É nove Infelizmente, gente Né? Nove É nove? É Tudo bem, então é nove Ah, que pena Ah, Daltinho Não foi Não foi dessa vez Número oitenta e três Oitenta e três Você saiu Que peninha de vez O próximo número é Número quinze Número quinze O número quinze saiu Vambora Mais um número Wilton Manhãs Número sessenta Sessenta Número sessenta Vai riscando aí, produção Número sessenta e um Eita Sessenta e um Número sessenta e um Balança esse saco Balança a pena Balança sem parar Arrasta a sandália Arrasta sem Até gastar Quarenta e seis Número quarenta e seis É o próximo Temos mais um Que é o número trinta e um Número trinta e um Thirty one Thirty one Quê? Dezoito? Dezoito não É outra coisa aqui, tá gente? Confunde não Na ordem Número vinte e nove Número vinte e nove Número vinte e nove É Bora, bora, bora Quaricuacuá Número Quaricuacuá Quarenta e quatro Quarenta e quatro Você Não está mais na brincadeira Número cinco Número cinco Infelizmente Não foi você O ganhador A ganhadora Mais um número Número quarenta e dois Número quarenta e dois Eu estou botando certo? Estou Mais dois Mais dois só Bota três Então vamos lá Número noventa e oito Noventa e oito Não foi dessa vez Número cinquenta e cinco Cinquenta e cinco Saiu da brincadeira Mais um dessa sequência E é o número onze Alô? Número onze Fechou? Fechou, né? Número onze Mais uma sequência de vinte e cinco números Foi feita Vamos continuar com a música Vamos de música Vamos de música O que tem agora para nós? Ah, tem um shotzinho, né? Coisa que eu gosto Coisa boa que eu gosto É Primeiro é Vou inverter ali Que a outra é mais lenta, né? Tá, pode ser Gostei muito dessa música Também Preciso do seu amor, né? A letra o tempo Chega a dar um nervoso, né? A pessoa Admira a outra o tempo inteiro Quero você Quero você Sussura, né? Sussura É Chega Uma declaração de amor Me vejo Então vamos Então vai Preciso desse teu amor Ai, amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Teus corrisos Não posso ficar sem você Pois viver sem você Viver pra chorar Fala, meu amor Diga, meu amor Que não pode judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor Ai, amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Teus sorrisos Não posso ficar sem você Pois viver sem você Viver pra chorar Fala, meu amor Diga, meu amor Que não pode judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Então me leva pra morar contigo Onde quer que você vá Seja como for Me leva, me leva Diz, amor Que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Preciso desse teu amor Ai, amor Mas como preciso Não posso mais viver Sem teus beijos Ter sorriso Não posso ficar sem você Pois viver sem você Viver pra chorar Fala, meu amor Diga, meu amor Que não vai judiar comigo Espera, meu amor Fica, meu amor Depois me leva pra morar contigo Onde quer que você vá Seja onde for Me leva, me leva Diz, amor Que eu vou Me leva, me leva Seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Se você me leva, eu vou Se você me leva, eu vou Lindo, linda, linda, linda Velhíssima Música do Daltinho e da Fabiana, né? Pra vocês, viu? Música do Daltinho e da Fabiana 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 Um shot, beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar É um forró do Rio de Janeiro Moreno, me convidou para dançar um shot Beijou meu cabelo, cheirou meu cangote Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito, ele me acolheu junto ao peito E foi nos braços desse moreno Que eu forrozeei até o dia clarear Oi, 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 me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar Oi, 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 me encantei com seu olhar Moreno, chega mais pra cá Meu dengo, vem me chamegar Oi, 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 seu jeito de balancear o corpo inteiro Faz meu coração bater ligeiro, assim eu vou me apaixonar Tchururururu Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Rápiã. Bora aí, que essa música próxima aí é o que eu estou pensando. É comigo, é? Pelo roteiro é comigo. Não. É? Tenho certeza que é contigo? Pelo roteiro? É. É conosco, não é não? Essa aqui, olha. Não é essa aqui, não? É. É com você, verdade. Você tem razão. Você sempre tem razão. É conosco, é conosco. A mulher tem sempre razão. Não é não, minha filha? Fala aí para o marido aí do lado. Fala para o namorado. Fala aí para o teu irmão, para o teu pai. A mulher tem sempre razão. É isso aí. Estou certo ou não estou? Aqui. Estou certo ou não estou? Então vamos. Vamos? Alô, arlindão. Essa sequência é para você, hein? É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora, faz o que quer da minha vida e joga fora, Como se o tempo fosse um lenço de papel, me faz sofrer, sofri também, porque o amor é uma loucura, por mais que eu tente essa saudade não tem cura, um grande amor nem todo dia cai do céu. É sempre assim, você não deixa o nosso amor viver em paz, seu tanto fiz, você diz que tanto faz, o mundo ensina e você não quer aprender. É sempre assim, você não deixa o nosso amor viver em paz, seu tanto fiz, você diz que tanto faz, o mundo ensina e você não quer aprender. Pode falar, me machucar, me derrubar dessa ladeira, meu coração não tem medida nem porteira, é sempre só pra te guardar dentro de mim. Pode gritar, pra todo mundo que você já me esqueceu, pode pisar meu coração que é só seu, eu vou morrer dizendo amor, é sempre assim. É sempre assim, me deixa louco e de repente vai embora, faz o que quer da minha vida e eu vou morrer. É sempre assim, me faz sofrer, sofri também, porque o amor é uma loucura, por mais que eu tente essa saudade não tem cura, um grande amor nem todo dia cai do céu. É sempre assim, você não deixa o nosso amor viver em paz, seu tanto fiz, você diz que tanto faz, o mundo ensina e você não quer aprender. Pode falar, me machucar, me machucar, me derrubar dessa ladeira, meu coração não tem medida nem porteira, eu sempre soube te guardar dentro de mim. Pode gritar, pra todo mundo que você já me esqueceu, pode pisar meu coração que é só seu, eu vou morrer dizendo amor, é sempre assim. E aí 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 Alô, Arlindo! Segura o chororô, segura o chororô, segura o chororô, saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer. Saudade já tem nome de mulher, só pra fazer do homem o que bem quer, o cabra pode ser valente e chora, temem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo e chora, o cabra pode ser valente e chora, temem mundo de dinheiro e chora, ser forte que nem sertanejo e chora, só na lembrança de um beijo e chora. Chama ela pra dançar, vai! Arrocha! Arrocha! Mais uma, mais uma! Arrocha! 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 Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito um expo mais ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniá que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que errei, estou aqui pra lhe pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Mas de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Toca aquela ali, ó No rastapé Animadinha, animadinha que tá ali Atual e animada, vai A gente tem que fazer umas coisas também, né Mais atuagem, vamos lá Esse menino é bom, hein Eu gosto, eu gosto Prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não me esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração Eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor Amor Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Eu prometi não mais te procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não me esqueci, me diz como é que pode E você me tirou do coração E você me tirou do coração Eu não te tirei da mente O álcool não apaga A saudade da gente Amor 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 Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Já que me ensinou a beber Já que me ensinou a sofrer Me ensina, por favor Como é que faz pra lhe esquecer Ah, garota Essas músicas agora, que bom, bom, né? É, né? Esse é o forró da galera aí Ah, chegou a hora Chegou a hora Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor Mais 25 números, hein, galera? Vambora? Mexe, mexe, mexe Mexe qualquer coisa dentro doida Tudo da música, né? Você já vira Qualquer palavra, a gente lembra uma música É assim, músico é assim 47 Marcou aí, produção Que pena, 47 Você esperou, torceu Ih, 78 Você também esperou, torceu Mas não foi dessa vez Quem sabe na próxima Número 3 Número 3 Você também saiu da brincadeira Mais um número Número 39 39 39 39 39 39 Eu tenho que treinar meu inglês Número 90 90 90 90 90 90 O inglês é péssimo, né? Meu Deus Número 4 Número 4 Infelizmente não está na brincadeira Mais Número 10 Nota 10 Também saiu Que peninha Mais um número, Wilton Número 56 Número 56 Você não brinca mais Dessa vez O número agora é o 26 Número 26 Número 26 Também saiu Vambora você que ainda está no páreo Vai torcendo aí pro seu número não sair, hein? Número 97 97 Mais um número, Wilton Manhãs Número 53 53 Tá certinho aí, Tomzinho? Ou tem alguma dúvida? Então tá Número 94 94 Parou a brincadeira pra você Número 72 Número 72 Você tenta da próxima vez, tá bom? Você compra dois números Aí você é 72 Você senta Ou quer dizer Senta não, 70 Eita Deixa eu respirar aqui, pô Número 2 Patinhos na Lagoa 22 22 Eu fico sem Boca seca aqui Eu vou beber uma água aqui Número 22 Pera aí Agora sim, melhorou Número 45 45 Fora da brincadeira E fora E fora 90 90 não, pera aí 86 Número 86 Número 86 Número 48 Número 48 Número 48 Sardinhas Sardinhas Ou o mar, né? Número 17 Número 17 Idade linda Oi? Tá Vamos lá Para os Para os últimos da sequência Número 70 Então você tenta da próxima vez Tá? Porque dessa vez Não deu pra você E também Hum, que peninha Número 51 Foi uma boa ideia Quer dizer Uma má ideia Não foi bom ter escolhido esse número O próximo é 93 Número 93 Mais um número fora Um menos pra você 37 37 É o próximo E agora é o 79 É o último da sequência 79 Fechou Fechou a sequência 79 Fechou a sequência Vamos mais um pouquinho de música Daqui a pouquinho a gente vai mais Uma sequência de sorteio E aí, você tá no páreo? Me diz Você tá no páreo ainda? Bota lá nos comentários Pra eu saber Se você tá Ainda participando Ou se você já saiu Vamos lá O que que Ah, não Não Sério? Eu não sei essa música não Eu tenho que botar aqui Isso aí Essa música aí Vai falando aí com as pessoas Que eu vou botar aqui Essa música é do Cristiano Cadê o Cristiano? Me dá o telefone Pra ver quem tá aí Cadê o Cristiano? O Cristiano também Não é mole não Poxa Oi? Tem Tá com Tá com um tãozinho É porque ela tem Um reflito tão embaralhado Que eu vou Tá com um tãozinho Pronto Não Não Pronto O Hilton não fala com ninguém Ele fica olhando aí Tô lendo aqui Ah E aí as pessoas Tão ali te olhando Achou? Tô esperando você Mas você não fala nada Caramba Sem comunicação Oi Pera aí Tá meditando? Ele tá meditando na live Na live, gente Pelo amor de Deus Kleber Um abraço pra você Léia Vanessa Rai Quem mais? Valéria Um abraço pra vocês Com muita saudade Tanto aí Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda do amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Menina Te amei No corpo bronzeado Amei Um, dois, sonhados Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Gostei Rocinho colado Olhei Bumbum arrepitado Gamei Perfume importado Gamei Já sou teu namorado Gamei Quando eu vi Quando eu vi Me amarrei Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar As nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deusa linda Lindo é o amor Toma conta de mim O destino traçou Pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amar é bom demais Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Agora sim Te amar é bom demais Menina Calmei Num corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Dancei De rostinho colado De rostinho colado Olhei Bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Parei Já sou teu namorado Gamei Gamei, gamei, gamei Gamei Num corpo bronzeado Ganhei Um beijo assanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpreso e acanhado Dancei De rostinho colado Olhei Bumbum arrebitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Gamei Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está Vai cantando aí No meu peito Ah, as luas Teu olhar Ficante A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom O casaco divisor Aquele beijo imaginário Na boca de língua Na boca de língua Ah, bons amigos Vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Vai! Me liga Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor De amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor A dor ainda está No meu peito Ah, nas luas Meu olhar Ficar te procurar A dor A dor ainda está No meu peito Ah, as marcas de batom Um casaco divisor Aquele beijo imaginário Beijo na boca de língua Ah, meus amigos Vou jogar Bate papo e conversa fora Pra tentar me segurar Gata aí, vai! Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor De amor Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Me liga Me manda um telegrama Uma carta de amor De amor Eu vou Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou Eu vou até lá Eu vou até lá Eu vou Também o que eles falam Me tuita Me manda um whatsapp Um e-mail de amor De amor Vou te adicionar Eu vou Vou te adicionar Eu vou Vou te adicionar Eu vou Vou te adicionar Telegrama não tem mais, tem que ser Facebook, WhatsApp, Instagram, entendeu? Adicionar, seguir, é assim, é assim E aí, o Tomanhãs? É contigo? Graças a Deus, estou livre Vou sair, vou brincar Vou pular, vou dançar Fica aí, que você vai cantar comigo Eu? Essa música, ela não fez sucesso É do Wilson das Neves Coisa boa, então, né? Que faleceu, que morava aqui na Ilha do Governador Foi baterista dos nossos ícones da música brasileira Tocou com a Elis Regina Com todo mundo Gravou um disco com a Elza E tocou durante anos com o Chico Buarque E aí, eu vou fazer Que eu tive o prazer de tocar com ele também Que ele também é compositor, cantor E essa música tem tudo a ver com o momento da gente Falar de alegria, né? Quer que eu toque no pandeiro? Não Isso é bullying Isso é bullying É Não vou mais brigar com o Criador Nem buscar em tudo uma razão Vou deixar o vento me levar Deixar o tempo me ensinar Que cada dia é uma lição Que a vida sempre vem nos dar Não vou carregar lamentação Vou chorar o que for pra chorar Sorrir depois que a dor passar Até cumprir minha missão E que missão será Sei lá Não vou discutir Com uma ilusão Vou beber um trago pra sonhar Amar um pouco pra acalmar Fazer um samba pra espantar De todo mundo a negra solidão Até meu corpo envelhecer E a luz do tempo resolver Silenciar meu coração Não vou mais brigar Com o Criador Nem buscar em tudo uma razão Vou deixar o vento me levar Deixar o tempo me ensinar Que cada dia é uma lição Que a vida sempre vem nos dar Não vou carregar lamentação Vou chorar o que for pra chorar Sorrir depois que a dor passar Até cumprir minha missão E que missão será Sei lá Não vou discutir Com uma ilusão Vou beber um trago pra sonhar Amar um pouco pra acalmar Fazer um samba pra espantar De todo mundo a negra solidão Até meu corpo envelhecer Até meu corpo envelhecer E a luz do tempo resolver Silenciar meu coração Silenciar meu coração Não vou discutir com uma ilusão Não vou discutir com uma ilusão Vou beber um trago pra sonhar Amar um pouco pra acalmar Não vou discutir com uma ilusão E fazer um samba pra espantar E de todo mundo a negra solidão Até meu corpo envelhecer E a luz do tempo resolver Silenciar meu coração Silenciar meu coração Aê, garoto! Bonita, né? Bonita, muito bonita É ensinamento o nome da música Wilson das Neves Vem comigo aqui, Rogério Aonde? Eu vou Alô, Rosilda Cincopadinha assim, ó Maracatu que nem o diamante Aham Já é Tô contigo Quero ver Você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Eu quero ver Você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Quero ver Você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Quero ver Você mandar Na razão Pra mim não é qualquer notícia Que abala o coração Se toda hora É hora De dar decisão Eu falo agora No fundo O mundo É fato O consumado E vou-me embora Eu quero mais e mais e mais e mais Me aprofundar nessa história Arrei os meus anseios, perco o meio e vivo de memórias Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que avala o coração Eu quero ver você mandar na razão Pra mim não é qualquer notícia que avala o coração Se toda hora é hora de dar decisão Eu falo agora No fundo eu jogo o mundo, o fato consumado e vou-me embora Eu quero mais e mais e mais e mais e mais e mais Nessa história Arrei os meus anseios, perco o meio e vivo de memórias Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Mestre Javan Mestre Javan Mestre Javan Mestre Javan Agora é a última parte do sorteio. É a última? É, meu cabo está falhando aqui, espera aí. Está falhando? É, bem que eu não reparei que está. O som está sumindo. É o cabo. Troca o cabo pelo sargento. Então, prepara aí, produção, que a gente vai fazer mais 20. E a gente vai deixar trezinho para o final. Três. Vamos fazer 22. Aí a gente vai... O que tem ali para cantar? Ah, já é o final, né? Aí a gente... No finalzinho, a gente vai dar boa noite. E a gente vai falar o último nome para vocês. Vamos lá, galera. Ó, figuinha aí, figuinha aí, que vai começar mais uma rodada. Mais uma rodada da sorte ou do azar. A última rodada. Número 58. Você não está mais na brincadeira. Número 12. Número 12. Mais um. Roda, roda, roda e avisa. Um minuto de comercial. Meia-nove. Número 69. Infelizmente, você chegou perto, mas não conseguiu. 76. Número 76. O que foi, menina? Isadora nunca mais cantou aqui. Ah, meu Deus do céu. Poxa. Vai. Número 25. 25. Próxima, lá vai. Número 25 está fora. Na próxima, vai. Número 65. Você está fora. Número 65. Mais um número, Wilton Manhante. Epa, caiu no chão. Vou colocar ele no saco de novo. Bota ele no saco. De novo. É isso aqui. Ah, número 1. Começou o jogo, mas você não está mais. Número 1 saiu do jogo. Que pena. Que pena. Que pena, amor. Que pena. Mais um, mais um. Noventa e um. Número 91. Número 91. Número 91 está fora. E agora o próximo número que não vai ganhar é 89. Oito, nove. Eighty, nine. Próximo número que não vai ganhar é o 41. 41, galera. Essa rodada, mais um número na mão do Wilton Manhante. Está dando sorte ou está dando azar? É o número meia, meia. Meia, meia. Sixty, six. Mais um número. É o número setenta e três. Número setenta e três. Arrasa. Você foi. Fora da brincadeira. Número meia, dois. Meia, dois. Sessenta e dois. Também não vai ganhar dessa vez. Só na próxima. Quem sabe. E esse aqui? Sete, um. É o sete, um que não vai ganhar. Eu acho que esse sete, um aí, eu acho que é do Mazinho. É o Mazinho? Acertei, né? Ele falou que sempre ganha com esse número, mas dessa vez não rolou, Mazinho. Que pena, que pena. Mas da próxima, quem sabe? Cinquenta e quatro é o próximo número. Cinquenta e quatro está fora do jogo. E o próximo número é? Oi? Dezoito. Número dezoito. Dezoito está fora da brincadeira. Que peninha. Peraí, peraí. Faltam dez? Faltam dez agora? Ou faltam nove, depois desse último? Quantos faltam? Ah, faltam um são. Vai, vai. Faltam dez. Então, vamos a quantidade regressiva. Dez, nove. Não. Dezoito. Dezoito, é. Dezoito, setenta e um, quarenta e cinco. Vamos lá. Toma esse aí. Cinquenta e sete não ganhou também. Não foi dessa vez. Nos cinco o que a gente faz, Hilton? Ah, nos cinco? É. Então, tá. Então, esses são os últimos, hein? É. Hã? Tá. Número noventa e cinco. Noventa e cinco. Que pena. Você chegou tão longe, mas não ganhou. Número meia quatro. Meia quatro. Também está fora. Depois da pandemia, vamos organizar uma festa e a banda Trem Bala Carioca vai tocar na sua festa. De quem será a festa? Número meia dúzia. Meia dúzia. Meia dúzia não vai ser. Meia dúzia. Que pena. Foi? Já saiu? Então, é nove. É nove. Se for meia dúzia. É meia dúzia. Seis. Eu falei seis. O seis e o nove também saiu. Tu confundiu com doze, né? Com a dúzia. Você confundiu com a dúzia. É. Tá. Então, é um seis. Cinco. O próximo número é? Número setenta e quatro. Número setenta e quatro. Que pena. Você chegou tão longe. E agora, número cinquenta e nove. Número cinquenta e nove também chegou juntinho, mas não ganhou o prêmio. Vamos lá. Mais um. Três. Esse é o terceiro? É. Só tem dois aí dentro? Só tem dois aqui. Ai, meu Deus. Que rufem os tambores. Vou rufar os tambores. Três. 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 Quem ganhou? Quem ganhou foi o número quarenta e três. Você ganhou. Quem é? Hélio Molina? O Elin? Hélio Molina? Caramba. Há quanto tempo que a gente não vê o Hélio Molina. Ih, Hélio Molina, você deu sorte, hein? Parabéns. O show vai ser, depois da pandemia, lá na tua casa, pra comemorar aí teu casamento, anos de casamento aí, dois ou três, não sei quantos anos fazem. Mas vamos comemorar aí, assim que passar essa pandemia, assim que estiver mais tranquilo, a gente vai levar o trem em bala carioca pra fazer um show especialmente pra você e pra sua família, Suzy e companhia. Vamos embora. E aí, o que amanhã é isso? Pelo escrito só tem duas músicas. Pesta. Então faz uma pra cima pra subir. Vamos fazer aqui uma legal. Faz uma legal pra subir aí. Galera, muito obrigada. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, curtindo. Ah, é? Curte, compartilha. Eu não falei nada disso, né? Mas aí, curte, compartilha. Se puder, depositar um covel opcional também. Tá lá o número do banco. Vamos participar, galera. Muito obrigada, boa noite. Uma excelente semana pra vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos. Vem a lua inteira. Sufó? Naquela do fraco. Estrangeiro, gozador. O cá de corteiro, baixo. Quando engano, se enganou. São de indondão, são vento. De homem, de movimento. Nunca foi um marginal. Sumiu na mata dentro. Foi pego sem documento. Guerreiro regional. Puê-ra-ra-ra-ra. Uh! Puê-ra-ra-ra-ra. Densa-feira, capoeira. Arara-ra-ra. Tô no pé de onde dela. Arara-ra-ra. Terradeiro, urara-ra. Terradeiro, urara-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Mima, mim, 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 que diga. Tato de arame, cabaça, barriga. Uh! São de indondão, são vento. De homem, de movimento. Nunca foi um marginal. Subiu na mata dentro. Foi pego sem documento. Guerreiro regional. Puê-ra-ra-ra-ra. Uh! Puê-ra-ra-ra-ra. Terça-feira, capoeira. Arara-ra-ra. Tô no pé de onde dela. Arara-ra-ra. Terradeiro, urara-ra. Vai! Terradeiro, urara-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Veio a lua inteira. Supapo na cara do fraco. Estrangeiro, gozador. Cocá de coqueiro baixo. Quando engano, se enganou. São de indondão, são vento. De homem de movimento. Nunca foi um marginal. Subiu na mata dentro. Foi pego sem documento. Guerreiro regional. Puê-ra-ra-ra-ra. É! Puê-ra-ra-ra-ra. Terça-feira, capoeira. Arara-ra-ra. Tô no pé de onde dela. Arara-ra-ra. Terradeiro, urara-ra-ra. Terradeiro, urara-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Não me impede de cantar. Lararara-ra-ra. Bimba-biriba, vem que diga. Oh, oh, oh. Taco de arame, cavaça, barriga. Oh, oh. São din-dão-dão, são vento. Eu de homem de movimento. Nunca foi um marginal. Subiu na mata dentro. Foi pego sem documento. Um guerreiro regional. Puê-ra-ra-ra-ra. É! Puê-ra-ra-ra-ra. Terça-feira, capoeira. Arara-ra-ra. Tô no pé de onde dela. Arara-ra-ra. Arara-ra-ra. Terradeiro arara-ra. Terradeiro arara-ra-ra. Não me impede de cantar. Arara-ra-ra-ra. Não me impede de cantar. Arara-ra-ra-ra. Uiê! 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 Nanã-nã-nã! Opa! Valeu, galera! Boa noite pra vocês! Excelente semana! Muito obrigada por tudo, pelo carinho, pela preocupação Estamos bem, graças a Deus Obrigada a vocês! Fica e se quiser ficar Também nada de dendê Num passinho dessa timbalada Puxa, tê, tê Do cheiro dessa timbalada Nunca se esqueça Venho aqui para mostrar Toneladas de dendê Num passinho dessa timbalada Minha princesa Do cheiro dessa timbalada Nunca se esqueça Vem ver, valeu, o sol nos leva De Parangola é pra lá Vem dizer que é amarelo Vem ver, valeu, o sol nos leva De Parangola é pra lá Vem dizer que é amarelo Leva, leva, leva Leva, leva, todo timbal Fica e se quiser ficar Tô gostando de saber Que passei no teu sorriso e você me vê Que delícia é o destino se te faz bem Tenho os lábios de papo Por favor, ainda não sei Todo dia é um vestido que a noite tem Quando o dia tira o vestido O sono vem Vem, vem, valeu, o sol nos leva De Parangola é pra lá De Parangola é pra lá Vem me dizer que é amarelo Vem, vem, valeu, o sol nos leva De Parangola é pra lá Vem dizer que é amarelo Leva, leva, leva Leva, leva, todo timbal E hoje Oh, tô feliz Ai de te ver Oh, com dinheiro ou sem dinheiro Oh, eu me viro em fevereiro Oi, 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 oi E hoje Oh, tô feliz Ai de te ver Oh, com dinheiro ou sem dinheiro Em fevereiro eu vou Em fevereiro eu vou Leva, leva, leva Leva, leva Leva, leva Valeu galera Mais um domingão Já tava morrendo de saudade de vocês Tava com saudade eu tinha Um beijo pra todos Tava com saudade É Muita saudade Até a próxima live se Deus quiser Ótima semana Leva, leva, leva 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 Tchau galera Beijo, boa noite Boa semana Beijo Valeu produção Atenção Obrigado.